Sabemos o significado da palavra papagaio em linguagem corrente. São estas coisas com ar frágil que levamos para a praia e que deixamos voar ao sabor do vento com as nossas famílias. Como devem imaginar, os matemáticos olharam para a forma dos papagaios, pelo menos a forma como são desenhados em banda desenhada, e perceberam que é uma forma engraçada e resolveram transformá-la num conceito matemático. Esta é uma forma parecida com um paralelogramo ou com um losango. É só mais um tipo de quadrilátero, mas para que possa ser utilizada matematicamente, de forma útil, temos de defini-la com um pouco mais de precisão. Vamos ver se conseguimos chegar a algumas definições interessantes do que é um papagaio ou algumas formas interessantes de construir um papagaio. Uma forma de olharmos para um papagaio é dizermos que tem dois pares de lados que são congruentes entre si. Por exemplo, parece que este lado e este lado têm de ser congruentes entre si. Então, vamos transformar isso numa condição. Também conseguimos ver que eles se tocam, partilham um dos extremos. Então, temos um par de lados congruentes que são adjacentes. Têm um extremo em comum e temos outro par de lados. Temos outro par de lados que são congruentes entre si. Que são congruentes entre si e que são adjacentes. Partilham um dos extremos. Então, uma definição que podemos dar de um papagaio é que é um quadrilátero com dois pares de lados. Lados congruentes em que os lados congruentes são adjacentes. Em que os lados congruentes são adjacentes. Agora podem perguntar, qual é a alternativa? Se os lados congruentes não forem adjacentes, o que é que podem ser? Bem, os lados congruentes podem ser opostos um ao outro. O que é que aconteceria se considerássemos isso? Se estes dois lados fossem congruentes, mas não tivessem um extremo comum, ainda estaríamos a lidar com um quadrilátero. Como é que ele seria? Teriam um lado aqui, que seria congruente com este lado aqui. Este lado aqui. E depois também teriam um lado aqui, que seria congruente com este lado aqui. Esta seria uma situação com dois pares de lados congruentes entre si, mas que não são adjacentes. Não têm nenhum extremo comum. Cada lado, no par de lados congruentes, é oposto ao outro. Então, aqui, temos novamente um quadrilátero. Continuamos a ter quatro lados. Um papagaio é um quadrilátero. E isto é um quadrilátero, mas não é um papagaio. Isto aqui é um paralelogramo. E já os vimos muitas vezes antes. Mas os papagaios também podem ser construídos de outras formas interessantes. Podem ver aqui que estas duas diagonais deste papagaio são perpendiculares. E isso, de facto, não vou prová-lo agora, é uma propriedade dos papagaios. Isto aqui, estas duas linhas, estas duas diagonais são perpendiculares. Intercetam-se a 90 graus. Outra coisa que sabemos sobre papagaios é que uma destas linhas bisseta a outra. E essa é, de facto, uma forma de construir um papagaio. Podemos começar com um segmento de reta. E podemos construir um segmento que bissete perpendicularmente o outro segmento. Um outro segmento que o bissete a 90 graus. Aqui está. Este segmento bissete ao outro, o que quer dizer que este segmento é igual a este segmento. Dividimos-lo em dois. E se unirmos os extremos dos segmentos, devemos obter um papagaio. Efetivamente, vão obter um papagaio, que se vai parecer com qualquer coisa como isto. Mais uma vez, este segmento é congruente com este segmento adjacente. E este segmento é congruente com este segmento adjacente. O que acontecerá se estas duas diagonais se bissetarem perpendicularmente entre si? O que acontecerá neste cenário? Deixem-me desenhar um segmento. E agora vou desenhar outro segmento de forma a que se bissectem perpendicularmente entre si. Vamos fazer isso? Agora, eles bissectam-se perpendicularmente entre si. Este segmento é igual a este segmento. E este segmento é igual a este segmento. Mais uma vez, ainda temos um papagaio. Ainda temos um papagaio, mas simultaneamente estamos a satisfazer outra condição para outro tipo de quadriláteros que já conhecemos. Agora, estamos a satisfazer a condição Todos os lados são iguais e os lados opostos são paralelos. Agora, estamos a falar de um losango. Outro tipo de paralelogramo. E se formos ainda mais longe, com estas duas diagonais exatamente do mesmo tamanho e bissetarem-se perpendicularmente entre si, as duas têm exatamente o mesmo tamanho. Vou desenhar isto o melhor possível. As duas têm exatamente o mesmo tamanho e bissectam-se perpendicularmente entre si. Cada uma destas metades teria o mesmo comprimento. Aqui teríamos um subconjunto de losangos. Teríamos um quadrado. Teríamos um quadrado. Uma forma de pensar nisto é, qualquer quadrado também é um losango. E qualquer losango também satisfaz as condições para ser um papagaio, embora haja bastantes papagaios que não satisfazem as condições para ser um losango ou um quadrado. Um papagaio são só dois pares de lados congruentes que são adjacentes entre si e que são muito fáceis de identificar porque se parecem com papagaios.